Os crocodilos são répteis gigantes que vivem em nosso planeta desde os tempos antigos. Se adaptando de forma única, eles conseguiram sobreviver até os dias atuais. Outro grande réptil que também conseguiu o êxito em sua adaptação foi as grandes cobras, principalmente a enorme sucuri. Mas é verdade que os crocodilos também atacam sucuris? Bem, na realidade, esses dois animais não se encontram na natureza. As sucuris são encontradas na América do Sul e os crocodilos não vivem nessas regiões. Os que vivem são seus primos jacarés. Sucuris travam batalhas com frequência com jacarés para comê-los. Também ocorre o contrário, onde jacarés comem as sucuris. Os crocodilos que vivem mais próximos da sucuri são os crocodilos americanos, que são encontrados na América do Norte. Por lá, eles travam batalhas com bitom, assim como ocorre na região da sucuri. Se a sucuri vivesse por lá, ela também travaria batalhas que iria perder ou ganhar dependendo do tamanho do crocodilo. Se a vivesse na África, ela se encontraria com o crocodilo do Nilo, que é maior do que os crocodilos americanos. Já na Ásia, ela encontraria o maior crocodilo do mundo, o crocodilo de água salgada, que poderia matá-la com facilidade, caso fosse um animal totalmente adulto. Então, agora você já sabe que sucuris e crocodilos não se encontram naturalmente na natureza. Mas, se ela os encontrasse, os crocodilos adultos venceriam na maioria das vezes. Música Música